Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui ó, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui pra receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Road O vídeo de hoje tá espetacular Galera, vamos em busca da baleia assassina Nossa meta vai ser essa galera Vamos que vamos, vamos ver aqui a baleia assassina aqui Vamos esperar ela brotar aí na tela aí E vamos cair pra dentro aí, juntar o ouro pra poder pegar esse monstro malandro Vamos lá, vamos lá, vamos partir com tudo aqui Já temos aí ó, a competição diária aí Vamos aceitar aqui Aí ó, 50 pessoas doaram gemas Mas galera, eu continuo com aquele problema Infelizmente, peço desculpa aí pra todo mundo aí Olha aí, 144 gemas, vocês estão mitando galera, muito obrigado mesmo cara Tá aí o nome da galera aí ó, Cristóvão Zeone, vamos lá galera, vamos lá, show Olha lá ó galera, não vai de jeito nenhum Mas vamos que vamos, acho que é porque eu tô com muitos amigos Tô com quase 5 mil amigos Vamos ver aqui qual que a gente vai aqui, qual o oceano que nós vamos aqui Vamos no oceano gelado Vamos barulhar geral no oceano gelado Vamos lá galera Galera, quem não conhece o canal, se inscreve aí Entendeu? Aperta aquele sininho lá Pra receber todas as notificações dos vídeos que tem no canal aí E eu tô postando vídeo todos os dias Tem vezes que eu até posto 2 galera Valeu? Então E divulga aí galera Divulga rapaziada aí, valeu? Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer galera Que porra, o Tubarão fica feliz pra caraca Vocês tem fortalecido legal Já chega uma marca de mais de 60 mil inscritos aí Muito massa, muito top mesmo Mas é isso aí Vamos pra gameplay aqui que é o mais importante no momento Vamos ver aqui E duas letrinhas ali, 3, 4 Caraca malandro, tá top Tá top, gostei Outro aqui, na meiuca aí Vamos pegar tudo Vamos o que galera? Vamos nas letras? Vamos focar na letra? Baú Baú depois Baú depois Vamos focar na letra Vamos deixar gigante galera Vamos deixar gigante Pra ficar insano Solta! Moleque Show, show de bola Opa, letra U aqui Já pegamos Já pegamos ela Pega essa baleinha aí Sacode geral Isso aí, compadre Aqui é Tubar E rapá Baleinha é compadre Vamos atrás dela A gente não pode aceitar isso não Toma Moleque Um monstro Cara Mergulha, mergulha Vamos que tu Ô moleque Show Galera, tô com saudade do megalodon Pô, mano Vou ter que pegar Vou ter que fazer uma coelha ainda De novo, hein galera Acho que eu vou fazer Antes de pegar a baleia assassina Eu vou fazer uma coelha É que eu queria upar a mamãezona Né galera Deixar a mamãezona top Aí, fusaça Né Então vamos lá galera Tem a letra H aqui Depois a gente pega a letra G Vamos por aqui mesmo A gente desce direto aqui Pegar esses peixinhos aqui Que não pode deixar passar não Que essa mamãezona aqui Morre rapidinho Opa, show Caímos ali na parada Opa, geminha Caraca, agarrou ali Opa, pegamos Show de bola galera Puta merda Cai na bomba Ô, 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 ô Cumpadi Outra gema Top Vamos ver aqui, ó É, vamos ter que cair aqui Nessa bombinha E não caímos não Manobramos bonito aqui Isso aí galera Caraca, passei direto Que isso Peguei, peguei Show Tá faltando duas letrinhas galera Vamos que vamos Passei de novo Ele tinha até esquecido Daquela bomba ali Pega ele Pega ele Arrebenta o tubarão branco Mega febre aí Não, mega febre É, febre de ouro Show Pega ela ali Vamos pra lá Que a nossa objetiva é pra lá Então já vamos pegando geral ali Travou aqui Opa, mega febre de ouro Top Galera, pega essa bomba aqui Show Moleque Olha isso, cara Porra, será que a gente vai conseguir pegar aí? Porra, tá lerda pra caraca, mano Olha isso galera Pô, parece que tá agarrando ali Tem uma porra ali pegando ela Será? Putz, grilo moleque Top hein Olha quando já fizemos de ponto Fizemos pouquinho Fizemos pouquinho É o que eu te falei Ela é muito Opa, subiu um nível ali Ela não é muito boa não galera Pera aí Vamos pegar logo a letra aqui E falar aqui embaixo Aqui Vamos lá Caraca Malandro Eu vou morrer Explode ele Porra Explode quem manda aqui É o tubarão Vamos deixar logo esse recado dado aí Pera aí Cadê a letra Caraca, essa rebombona aqui Pô, não sobe assim A gente não enxerga nada Opa, ela aqui Junto com a febre de ouro Moleque Que massa Bichão ainda ficou grande Ficou grande Olha isso galera Pega a rebomba Sacode geral aí Cadê? Cadê? A tela ficou Putz, grilo Malandro Malandramente Olha isso Porra, boquinha miúda Né cara Boquinha miúda Não pega nada Malandro Vamos, vamos, vamos Vamos por cima Vamos por cima Destruir geral ali Jacob Caindo Olha que que é isso Malandro Muito top Cara Esse jogo aqui É massa demais Cara E é muito real Cara O jogo Cara Aqui no fundo do mar Eu nunca imaginava que Alguma empresa Seria capaz de Montar um jogo desse Não galera Muito top Agora vamos buscar o rebaú Vamos buscar o rebaú Para ficar bonito Galera Galera Se você não é inscrito No canal aí Se inscreve aí Aperta aquele sininho lá Para não perder mais nenhum vídeo aí Do canal galera Vocês aí Deixa o like aí Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Vão fortalecer o canal Porra A inspiração De postar vídeo Todo dia É cara É vocês aí Facebook Eu não estou conseguindo Acompanhar o Facebook Está difícil galera Então eu tenho mandado Mensagem lá E Opa Pega o megalodão Pega Moleque Entendeu Eu tenho mandado Mensagem lá Para a galera lá E Vai ser um meio De eu me comunicar Com vocês Pelo Face Cara Porque tem muita gente Me chamando Cara Peço desculpa aí Vocês aí Mas Não está dando Cara Não está dando Para responder todo mundo O trabalho está me sugando Infelizmente Eu não trabalho Para o YouTube Entendeu Eu Tenho que trabalhar Para sustentar a família Tenho três filhos Né cara Aí Vocês já viram Né Imagina só o perrengue Que é Mas Já eu faço Essa correria aí Cara Eu chego em casa Falar um negócio Para vocês Ó Eu chego em casa Papo de Dez horas da noite Corro para gravar os vídeos Cara Saio cedo Mas essa parada Mas também não vem ao caso Não Entendeu galera Ficar chorando não Que eu estou feliz Para caraca Tenho emprego Tenho Canal aqui no YouTube Aqui Porque é muito prazeroso Cara Esse canal aqui A galera dá um apoio Fudido aí Entendeu Muito top mesmo Mas essa parada aí E vamos que vamos Vamos pegar aí o baúzinho ali Vamos ver onde está o outro baúzinho Tem mais dois ali Sobe aí Show Caramba Opa Opa Sinistro Pega ali Top Caraca Vou ter que passar aqui na bomba aqui Galera Que isso Rapaz Quer ferrar o tubarão Quer ferrar o tubarão Olha isso Show Show de bola Pega lá O cachorro latindo Esquenta não galera Que aqui Não vai ter corte não Vocês estão ligados que No canal do tubarão Não tem essa parada de corte não É tudo No esquema mesmo Veio Veio E a gente vai assim Entendeu Tem essa parada de 100% certinho Não que Ninguém é perfeito Vamos lá Vamos pegar ali outro Baúzinho Show Top Agora vamos ver aonde a gente tem que ir Faltam dois baúzinhos Vamos ver Um lá embaixo galera Ih Moleque Estamos longe Tipa caraca Vamos aqui por baixo Ver se a gente consegue Cortar a caminha aqui Pegamos geral aqui Show Vambora Pega o tubarão aqui Isso aí moleque Isso aqui Manda aqui no setor Aqui Somos nós Ih Par de caraca Não acredito Que que eu fiz isso Malandro Sinistro hein galera Tá difícil O jogo tá apelando Pega ele Pega Show Deu uma vida maneira pra gente aí galera Febre de ouro Vamos 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 Contra Contra a maré Porque a gente tá com a febre de ouro aí Show Olha isso galera Pegar esses golfinho mutante aqui Que tem um montão aqui Eles atacam Eles vem com tudo Pegamos aqui um baúzinho Agora vamos ver por ano A gente pega o baú aqui Melhor voltar aqui galera Vamos voltar aqui A gente pega o baú Opa sai daí Tá morrendo galera Tá morrendo Ih Coupade Vai ser difícil Caraca Pega Pega Vamos Vamos conseguir Megalodon Rebenta moleque Olha a vida Caraca quase que encheu galera Quase que encheu Vamos ver de novo aqui Tão pertinho do baúzinho Vamos por aqui mesmo Só subir aqui galera A gente vai cumprir a missão Essa gameplay foi top galera Se tubarão morrer vai parar Mas não vamos morrer não Vamos com tudo Vamos aí Tão com 1.400 pontos Show de bola galera Opa Pega ali Aqui geralmente tem uns tubarão grandes Aqui ó Pega a gema Show galera Olha isso ó Pega o tubarão branco aqui Que porra é essa? Ah não Tinha a porra daquela Show Top Pega esse humano aqui Pega esse humano aqui Moleque Vamos por cima Vamos pegar geral ali em cima Show Olha isso galera Tô morrendo Tô morrendo bem pra caraca Moleque Vai morrer não Vai morrer não Vai morrer não Vamos lá Show Vou morrer galera Mas tá maneiro Foi top Foi rapidinho A gente destruiu o geral Aí Vamos esperar o começo do Do início lá do jogo Galera Vamos lá Olha isso galera Vamos ver se vai upar Pro nível 16 Show de bola Foi pro nível 16 Mais 14 Nível Deixa ela Top Nível máximo Que é o nível 30 E depois vai upar Aquele turbo Mordido Essas paradas aí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui